Alexandra, o Danilo, são os pais do Lucas e essa família tá sofrendo demais. Então, assim, você já vai prestando atenção na história, porque essa família precisa de você, além da misericórdia de Deus, porque a sua dor, o seu peso, não tá nada fácil, né? Não, não tá. Não tá nada fácil pra nós. O Lucas, ele nasceu com síndrome de Down, até os dois anos, tava tranquilo, tava com saúde, né? A gente sabe que esse problema já é bem conhecido da medicina, as pessoas também já têm bastante conhecimento e quanto a isso, tava tudo tranquilo. Só que aos dois anos, ele foi diagnosticado com leucemia. Ele até conseguiu um transplante de medula lá em São José do Rio Preto, mas quando ele chegou lá, ele foi diagnosticado com Covid, daí não teve como fazer o transplante e aí você viu que o pesadelo tava só começando. Foi. Aí meu filho veio de UTI aérea e as médicas tentaram de tudo, né? Fazer de tudo. O pulmãozinho dele não tava querendo funcionar e agora ele tá na UTI. E os médicos falaram que ele já tá tendo falência de órgãos, mas ele ainda tá respirando, então eu creio. Eu creio ainda no milagre. E agora roubaram o nosso carro com tudo dentro. Então, essa é uma outra questão. Olha só, nós estamos aqui na rua 239, é a rua do Araújo Jorge. Essa família esteve em um hotel aqui próximo por uns dias, né? Só que aí foi ficando muito caro e eles resolveram alugar uma kitnet aqui. Então, eles pegaram o carro, colocaram todas as roupinhas do Lucas e deixaram o carro exatamente aqui, ó. Nessa quadra, nessa rua. E por 30 minutos, talvez nem isso, quando a família voltou, o carro já não estava mais aqui. A Alexandra tá desesperada, por quê? Porque ela não tá nem tanto preocupada mais com o carro. Ela quer as coisas do Lucas, é isso? Tudo do Lucas tá lá dentro. Tudo dele tá lá dentro. As coisinhas dele de recordação, as roupinhas, o cheirinho dele. Você não tem outras roupas além dessas? Tá tudo lá na malinha dele. Tudo. Vamos falar aqui com o pai. Danilo, que carro é esse? É uma Paraty G3 2001, branca, dos para-choques, preto. Então, a maioria é tudo da mesma cor do carro dela. Você estava chegando do hotel? Chegando do hotel. Não foi nem 30 minutos? Não. Só entramos pra tomar banho, que o pessoal da igreja ia vir pra fazer uma oração na porta do hospital. Entramos pra tomar banho, que saímos nela. Vocês estão morando agora nessa kitnet, aqui no setor universitário? Nessa kitnet. É a preocupação com seu filhinho, né? Na UTI. E você tem um carro pra poder correr atrás de alguma coisa. E os trem dele tudo lá dentro. E você depara com... Ficou sem um carro. Você tem mais filhos? Tenho. Tenho mais filhos. Eles estão aqui com você? Tá. Todos aqui. A família tá toda reunida. Unida. E como é que tá a situação da saúde do Luquinhas? É muito grave pelos médicos. Ele não tem solução mais. A leucemia voltou? Então, ele tava fazendo tratamento do Covid, então a leucemia veio com tudo, né? E aí, com isso, agravou. Então, ele não pode tomar químio, porque o estado do pulmãozinho dele não tá bem. E ele precisa recuperar do pulmão. Mas o pulmão não tá respondendo mais. Mas ele ainda tá respirando. Eu creio que ainda tem solução. Porque a mãe nunca perde a esperança. Que tipo de ajuda vocês precisam desse povo bom, do coração grande, que é o povo goiano? Na verdade, a única coisa que eu queria era o meu carro e as coisas do Lucas. A única coisa que eu queria eram os trens dele, né?